Fala gente, boa noite, como é que vocês estão? Depois vocês me avisam se vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho, espero que sim. Eu nem sabia se eu tinha apertado o botão certo pra começar isso aqui, mas vamos lá. Eu resolvi dar uma passadinha aqui hoje pra gente dar um toque em vocês sobre uma coisa que a gente conversou ontem sobre a história dos encontros. Eu coloquei o link no site do Indog hoje, eu compartilhei na página do Facebook também. Pra vocês conseguirem ver como é que tudo vai funcionar, tá? Henrique, meu bem, boa noite! Então, acho que tá bem claro lá, tá explicado tudo direitinho, como é que vai funcionar, aonde vai ser, eu coloquei a data do primeiro encontro que a gente vai fazer, que vai ser daqui a um mês certinho, dia 8 de agosto. Então dá bastante tempo pra todo mundo se programar, se organizar direitinho, pra poder vir e entender certinho como é que a coisa toda vai funcionar. Eu acho que ficou bem legal, eu acho que vai ficar bem massa. A gente, daí pra frente, pode criar uma série de outras coisas diferentes e coisas bacanas pra gente fazer junto, mas eu acho que esse primeiro encontro vai ser bem legal. Várias pessoas já me deram um toque, já me responderam, já falaram que gostaram da ideia. Então, eu acho que vai ser bem massa. Então, se vocês tiverem afim, entra no site indogworkshops.com, vocês vão ver, o link tá logo na página principal, chama Aldeia Indog Encontro pra Pessoas e Cães. Tá bem legal, eu botei o link também na página do Facebook pra vocês darem uma olhada também se vocês quiserem entrar, tá? Mas, boa noite minha gente, boa noite! Mas o tema que eu quero conversar com vocês hoje é um pouquinho diferente. Tem um pouco, vai dar uma coisa com a outra aqui, vocês vão entender mais ou menos o que que é, né? Mas não deixem de dar uma olhada, tá? Aldeia Indog Encontro pra Pessoas e Cães, vai ser massa demais. Mas eu quero falar hoje com vocês um pouquinho sobre agitação e como agitação é um grande gatilho, talvez um dos maiores gatilhos pra brigas de cães da mesma casa, né? Eu atendi hoje uma cliente com duas cachorrinhas, eu até postei a foto pra vocês verem aqui no Instagram, a Mora e a Cacau. Esse é mais um desses casos onde você vê isso com muita clareza, né? Cães que vivem juntos, cães da mesma casa, no caso delas duas, né? Elas cresceram juntas, elas são da mesma ninhada, apesar de não parecer muito, mas elas são. E eu toco bastante nesse assunto, né? Nas lives, a gente fala bastante sobre por que é tão importante a gente trabalhar na prevenção e principalmente pra quem tem múltiplos cães, saber trabalhar com divisão de espaço e limitação do tempo de interação, né? Acho que a gente começa a... Eu sei que muita gente comete esse erro no início, é totalmente inconsciente, as pessoas não tem muita noção do que estão fazendo, mas a gente acaba sem querer colocando os cães numa situação onde muito provavelmente a coisa vai dar errado. Eu quero fazer esse link com a questão da agitação. Muitas pessoas que não conhecem a caixa de transporte vivem uma situação muito similar, né? Que é... Os cachorros estão juntos, mesmo que seja, sei lá, confinado numa área da casa, no quarto, na cozinha, uma pessoa chega e você vê imediatamente aquele momento de agitação. Então, mesmo quando a gente não tá falando de cachorros que têm uma reatividade específica ou não gostam de uma coisa ou de outra, e muita gente fala sobre isso. Não, não, mas os cachorros são bonzinhos, eles adoram pessoas. Mas nesse primeiro momento, principalmente, esse é um momento bem específico, chega uma pessoa nova em casa, os cachorros se agitam... Ó, gente, desculpa o barulho dos aviões, tá? Os cachorros se agitam, começam a pular, os dois cachorros querem vir em cima de você, os dois cachorros querem enxerar você. Se você não tiver olhos pra observar, nesse primeiro momento... A Isa falou, caixa de transporte mudou minha vida. É isso aí, Isa, muda mesmo. Mas se você olhar nesse primeiro momento, as faíscas estão ali. É, às vezes, um cachorro encosta no outro errado, um olhar diferente, uma pata no lugar errado, e quando você menos percebe, pum, a briga começa, né? Eu tava conversando bastante com a dona das meninas, da Cacau e da Amora, a gente tava fazendo uma análise, vendo como tudo começou. E essas coisas começam cedo. São esses pequenos momentos de... Muitas vezes de disputa por recurso que não aparece, muitas vezes o recurso é um dos cachorros. Muitas vezes um cachorro que tem uma personalidade um pouco mais forte se torna mais possessivo com o segundo cachorro, começa a cercar mais o cachorro. É... Hey, Ross! Happy to see you here, my friend! Então, o que que acontece? Você vê esse primeiro momento do... do cachorro cercar muito o outro cachorro, e a gente acaba interpretando isso como... Ah, eles se gostam, eles estão brincando, eles estão... Elas estão sempre protegendo uma pra outra, elas gostam de deitar na mesma cama, e a gente não consegue enxergar como as coisas vão escalando, né? Como é que a coisa vai crescendo. Você começa a ver um cachorro muito em cima do outro, controlando mais o que o outro cachorro faz, aquela intensidade maior de... O cachorro subiu na cama, o outro também tem que subir, o cachorro pegou alguma coisinha, o outro também tem que pegar, o cachorro bebe água, o outro também tem que tomar água. Então, essas coisas fazem uma diferença enorme, tá, gente? Ao longo do tempo, quando os cachorros vão amadurecendo, você vai vendo como as coisas vão ficando um pouco mais sérias. E principalmente no caso das meninas, que estão agora com dois anos, isso acabou acontecendo, começou mais ou menos assim, né? Foi muito esse processo com elas duas, eventualmente foi um olhar diferente, uma cachorra que quer comer, quer passar pra ir fazer xixi no jornal, no tapetinho, a outra vai e interrompe. Começa muito com essa coisa da linguagem corporal. Vocês vão ver muito isso e até um dia um dos cachorros explodir. Um dos cachorros realmente ir pra cima. E aí tem a coisa da disputa do espaço, quem senta mais perto da pessoa, quem encosta primeiro na pessoa, quem pega primeiro um objetozinho que caiu no chão. Então, é outro momento onde você vê que, às vezes, cai uma coisa no chão, um cachorro corre logo pra pegar aquilo. Se você parar pra pensar, é só falar assim, Ah, Raquel, mas você tá falando de comportamento territorial, aonde agitação entra nisso. Porque esses são momentos de impulsividade, e impulsividade é um momento de agitação mental, se você parar pra pensar. A agitação, gente, não é só física, a agitação é mental também. Quando a gente fala dessa coisa dos cachorros mais acelerados, os cachorros que têm dificuldade em relaxar, não é só corpo, é muito mais mente do que corpo, se você for parar pra pensar. A mente alerta, o cachorro sempre esperto, sempre prestando atenção numa coisa ou outra, deixa o cachorro constantemente num estado de possível combate. É o que acaba acontecendo muitas vezes. Com elas, inclusive, já aconteceu delas, e uma delas morder a dona, por causa disso, às vezes as duas cachorras estão soltas, elas estão no momento de interação, de magistração, fazendo uma coisa aqui, outra ali, simplesmente o fato da pessoa aparecer no ambiente, e chamar uma delas, desencadeia essa reação de alerta, e imediatamente, pum, redireciona direto pra pessoa. Então, pode não parecer, elas são bem bonitinhas, que dá pra vocês verem na foto, mas é um caso que pode ficar sério, poderia ficar sério, até porque uma delas, ao longo do tempo, acabou desenvolvendo, tem outros problemas, teve convulsões, e quando você tem um cachorro que tem um problema físico, que a coisa começa a se materializar no físico, o segundo cachorro imediatamente vai pra cima. Todo mundo que trabalha com grupos de cães, já teve a oportunidade de ter, cuidar, de passar um tempo com o cachorro que tem isso, que tem convulsão, vocês sabem que isso é verdade, vocês já devem ter visto isso, né? Ele falou assim, controle da mente do cão, que você terá dificuldade, controle da mente do cão, que você terá facilidade de controlar o corpo. Sim, com certeza, primeiro a mente, depois o corpo, mas a mente com certeza controla bem mais o corpo. Então, essa coisa dos gatilhos, se você for parar pra pensar, tudo isso tá enraizado no mesmo lugar, né? Tudo isso também é uma situação onde o seu cachorro está constantemente agitado. A gente fala tanto sobre isso e parece bobagem pra muita gente, né? Quando a gente começa a ver esses casos na prática, a gente vê onde tudo começou. Ah, que falou que ele nunca relaxava, eu mordei minha irmã quando ela foi botar o remédio dele. Pois é, exatamente. É bem isso, tá, gente? Então, quando a gente fala pra vocês sobre trabalhar a mente do cachorro, fazer o cachorro esperar mais pelas coisas que ele antecipa, fazer o processo mais lento, trabalhar muito, cara, mas muito mesmo essa coisa dos exercícios de controle de impulso, exercícios passivos de forma geral, muitas vezes eu acho que as pessoas imaginam que a gente tá sendo muito simplista, se essa é a palavra, né? Na forma como a gente conduz a dinâmica dos cachorros, mas é muito prevenção, tá? Muito prevenção mesmo. Vila do Pet falou aqui, aqui na Vila tem muitos cães trabalham exatamente pra prevenção. É isso, cara. Às vezes a gente não sabe o quanto esses momentos de agitação e excitação, o quão intenso eles podem se tornar e como deixar esse cenário acontecer deixa você numa situação muito mais vulnerável como alguém que tem que intervir, eventualmente controlar aquela situação. Olha, cara, se tem um conselho legal pra vocês, nunca deixem a situação dos cachorros de vocês, a interação dos cachorros de vocês passar do limite, sair do controle de vocês. Você falou, seu celular tá recebendo notificação, estamos ouvindo, acho que se fosse vibrar... Ah, sim, é que eu acabei esquecendo de tirar isso aqui. Da próxima vez eu vou mexer nessas notificações aqui. Mas então, assim, nunca deixem a interação ou a dinâmica dos cachorros de vocês saírem fora do controle. Não achem que essa ideia de você... essa ideia de você deixar os cachorros livres, brincarem, correrem, é uma coisa mais legal pra eles. Não é, cara. Não é mesmo. Assim, é o que não dá pra imaginar, mas dessas duas cachorrinhas, a Cacau, que é a menorzinha, a máscara, a Melozinha, se você vê ela na foto, ela tem a maior cara de fofinha. Mas a mordeu o rosto da pessoa, aqui, de verdade, assim. É como... É como você vê dois lados de um animal, né? Quando a gente fala bastante sobre essa coisa do... Eu falei até sobre isso esses dias agora, na live que eu fiz com o Wilson. Se você pensar que o cachorro não é de parcelana, cara, vocês não têm noção da habilidade que esses cachorros têm de machucar as pessoas quando eles realmente querem. Não só as pessoas, mas os outros cachorros, né? Então, fiquem bastante espertos com isso. Isa falou, Hoje foi uma das coisas que a gente fez com as meninas, foi a introdução da caixa de transporte, a gente fez a introdução da caixa, a introdução do place, a introdução da esteira, porque tem uma pessoa idosa na casa, elas não estão podendo sair muito, mas ter esse momento, e às vezes eu falo para as pessoas assim, teve até uma pessoa que escreveu nos comentários, falou assim, nossa, para o primeiro dia, né, de introdução da caixa de transporte, elas estão com a cara tão boa, e eu estava conversando com a dona delas, eu até falei assim, muita gente imagina que é um processo complexo e não é, muitas vezes, principalmente quando a gente está falando de cachorros da mesma casa que já tiveram esse tipo de conflito, esses cachorros dão graças a Deus que você finalmente proporcionou para eles um momento de, cara, é uma pausa entre vocês, cada um vai para o seu espaço, cada um senta, deita e relaxa, e agora vocês têm um tempo, um intervalo de interação. É muito típico isso, cara, acho que todas as casas que eu já atendi de múltiplos cães, principalmente quando a coisa começa a escalar para um lado ruim, quando começa a ter atrito, quando você introduz a caixa de transporte, é quase como se o cachorro falasse, cara, muito obrigado, graças a Deus você me deu esse espaço. e eu realmente achei, por todo o caso que eu já tinha escutado, eu achei que a Cacau fosse dar mais trabalho, achei que ela fosse ser uma cachorra que fosse relutar mais, porque ela tem uma personalidade muito forte, ela é fofa demais, pequenininha, ela parece um bichinho de pelúcia, mas ela tem uma personalidade super forte, eu achei que ela fosse mostrar muito mais objeção, por isso que eu, quando eu falo para as pessoas assim, que existe uma porcentagem pequena de cães que mostram a objeção real à caixa de transporte, a maioria é só curioso, não sabe o que é, nunca entrou, nunca viu, mas uma vez que o cachorro entende aquela dinâmica ali, o cachorro, ah, tá bom, é aqui que eu tenho que ficar, ok, então, é uma coisa muito tranquila, a Isa falou verdade, os meus entram sozinhos, é isso aí, às vezes a gente acha que vai ser um bicho de sete cabeças, que vai ser uma coisa horrorosa, que os cachorros vão ficar numa gaiola, que eles vão, que eles vão relutar, que vai ser horrível, que vai ser um trauma, e não é, cara, não é, para a maioria desses casos é um alívio, e eu gosto, quando eu atendo casos assim, de pedir para a pessoa já ter as caixas de transporte antes de eu ir na primeira consulta, porque a gente ganha tempo, não seria nem justo a gente começar a falar sobre tudo isso se a gente não pudesse materializar, e eu falo para todo mundo, se você tem dois, ou cães da mesma casa, dois ou mais, e você está começando a ter problemas, você está começando a ter disputa, a primeira coisa que você tem que investir é a caixa de transporte, não é a cola eletrônica, não é para um colo, não é nada, a primeira coisa que você tem que ter é a caixa, se você tiver uma caixa para cada cachorro, você já consegue garantir um ambiente mais seguro, você consegue pelo menos ficar no estágio de rodízio, um cachorro está na caixa, enquanto você faz alguma coisa com o outro, enquanto você treina com o outro, enquanto você faz esteira com o outro, enquanto você caminha com o outro, e assim vai, e você fazendo isso, você já evita, você já salva a vida dos seus cachorros de cara, né? Evandro falou, os meus também entram sozinhos já, faz pouco mais de um mês que eu introduzi a caixa, é isso aí, não é complicado gente, assim, de verdade, eu não ganho nada com caixa de transporte, eu não sou representante de nenhuma marca, eu gosto da varicina porque é a marca que eu uso, mas assim, eu não estou falando porque eu tenho nada a ganhar, é vocês que têm a ganhar, os cachorros de vocês que têm a ganhar, caixa de transporte, muda o jogo para todo mundo, tanto que, quando a gente estava conversando hoje, eu falei, eu falei, veja como é essa sensação, depois que a gente fez a introdução, a gente já tinha feito bastante coisa, eu dei o intervalo para as duas descansarem na caixa, eu peguei ela, a dona das cachorros, eu falei, vamos andar um pouquinho para a sua casa, eu falei, eu quero que você me diga a sensação de você poder andar na sua casa sem se preocupar se as caixões estão correndo de um lado, estão correndo de outro, se elas estão brigando, se elas estão pegando alguma coisa no chão, ela falou, realmente Raquel, eu não me lembro da última vez que eu fiz isso, que eu andei do meu quarto para a sala, da sala para a cozinha, sem me preocupar se eu abri o último portão, se eu fechei o último portão, se elas comeram rodapé, se elas pegaram alguma coisa do chão, porque isso começou a acontecer também, principalmente com uma das meninas, começou a pegar coisa do chão e não soltava, possessivo e a constante mentalidade de disputa, eu tenho que pegar isso aqui, eu tenho que guardar isso aqui, você não vai chegar perto de mim, se você chegar eu vou para cima de você, então, quantas coisas você elimina, né? Você me perguntou aqui, e colocar dois irmãos na mesma caixa de transporte, já testei os dois, ficam bem calmos, melhor que você parar, não faça isso, vou te dar um conselho bem racional, não faça isso, mesmo que eles sejam pequenininhos e você acha que para eles é melhor agora, não é essa a ideia, se você voltar desde o início dessa live, você vai ver que uma das coisas mais importantes que a gente está falando aqui é justamente essa questão do espaço, preservação de espaço pessoal, claro que filhotes gostam da ideia de ficar os dois emboladinhos no início, mas isso vai acabar rápido, isso vai, esse jogo vai virar muito rápido para você, então nunca, hipótese nenhuma, coloque dois cachorros na mesma caixa de transporte, ao longo prazo, isso pode ser receita para o desastre maior, você está confinando dois cachorros no espaço pequeno, aí que você pode ter uma briga de verdade, tá? Cada cachorro na sua caixa, se vocês forem pequenininhos, cada um na sua caixa, faça a caixa ser uma coisa confortável, principalmente para o filhote, bote um colchonetezinho, um cobertorzinho embaixo, bote uma mantinha por cima, faça uma toquinha e deixe cada um no seu espaço, se tem uma coisa para você lembrar, é assim, principalmente para quem tem dois filhotes, que é justamente esse caso dessas meninas, quanto mais cedo esses filhotes aprenderem a não serem independentes um do outro, melhor, tá? Eu quero que a referência de cada um desses filhotes seja você e não um ao outro, tá bom? Deixa eu ver, o Haki falou assim, não tenho caixa, mas fiz o place com os meus, foi muito bom, eles adoram, desligam de verdade, é isso aí. O place, na verdade, assim, para as pessoas que não tem caixa, Márcia falou, meu pastor tem cinco meses, adora caixa, é isso aí, Márcia. Eu falo para as pessoas, assim, a caixa de transporte é uma extensão de você, vamos dizer assim, porque ninguém tem 24 horas do dia para supervisionar seus cachorros. Claro que se você tem mais tempo, principalmente nesse período agora, e a gente fez isso hoje também em tradução do place com elas duas, muda completamente, assim, principalmente no caso delas duas, a Amora é a cachorra mais agitada, que é a mais clarinha, e ela demorou um pouquinho mais de relaxar, mas, cara, você vê quando o cachorro cede, como o cachorro relaxa, fica mais fácil. A longo prazo, você vai ter os cachorros no contexto nessa circunstância, nessa situação, não é que você tem dois cachorros no mesmo contexto relaxados, olha quem está aqui, o Lúcio está ali, Kika está aqui, dá para ver ela, a Amora está ali fazendo a esteira. Então, você pode ter os cachorros no mesmo contexto, é, estando no place, com a mente, o place, na verdade, a longo prazo, é um exercício para tudo, tipo, como eu mostrei para vocês aqui, não tem um exercício específico agora para as minhas mais velhas, mas é isso que elas fazem, é isso que elas aprenderam a fazer ao longo da vida, estarem no mesmo ambiente e se respeitando, né? É, deixa eu ver o que você me disse aqui, não são filhotes, são bem dependentes um do outro, não tem problemas entre si, foi só um teste mesmo, revezo eles ficam bem, mas quando eu coloquei os dois juntos, eles dormiram. Ah, entendi, eu pensei que eles eram filhotinhos, é, na verdade, assim, né, eu sei que parece que eles ficam bem e tudo, mas, principalmente por serem adultos, o que é que você pode, o que é que você tem que lembrar, né? Lembre que, assim, se alguma coisa errada acontecer, você tem os dois cachorros presos no mesmo, mesmo eles nunca tendo brigado, nunca tendo feito nada de errado, é, preservação do espaço pessoal é super importante, tá? Então, mesmo que tenha sido um momento ou outro, eles deitaram ali juntos, elas deitaram ali juntas, tudo ficou bem, mas não faça disso uma prática, tá? Pode ser um risco, pode dar muito errado. É, Angélica falou, caixa e o place, a melhor coisa na vida de um cão, com certeza, meu canicoso e pastor alemão passam o dia dentro de casa com a família, cada um no seu espaço, nunca seria possível com os dois cães livres, é isso aí. Com certeza, Angélica, eu acho muito legal você ter falado sobre isso, até porque muita gente que tem cães de grande porte como você, imaginam que nunca vão poder ter os cães dentro de casa, e muita gente tem isso, né, de eu vou construir um canil, os cachorros vão ficar lá fora porque eles são muito grandes, eles não podem conviver dentro de casa, e eu acho que o seu exemplo é o melhor exemplo de todos para mostrar que quando a gente trabalha esse lado mental dos cachorros, né, quando a gente foca mais na nossa expectativa real e não no que a gente projeta como ser o mais bonito, a gente começa a ter de verdade os cachorros que a gente realmente quer, então, você está de parabéns, é isso aí, Angélica. Bebê perguntou aqui como iniciar a esteira com o cão, tem um vídeo legal no canal do Bangalô, no meu site, se você entrar em educaçãocolina.org, em equipamentos e ferramentas de treinamento, você vai ver lá a esteira ergométrica, tem alguns vídeos diferentes de pessoas diferentes, porque cada cachorro é diferente, tá, gente, então, tem cachorros, existe uma porcentagem pequena de cães que tem verdadeira aversão à esteira, fazem um escândalo, sapateiam, rodam, gritam, mas é uma porcentagem pequena. Boa parte dos cachorros se adapta super bem, mas é uma questão assim de você acertar o passo, literalmente. Então, tem uma arte introduzir a esteira para o cachorro, tá, dê uma olhada nesses vídeos para você ter mais ou menos uma noção. Tenha certeza que você tem uma esteira do tamanho certo, tá, uma esteira com comprimento e largura corretas e que você esteja presente para fazer esse trabalho com a guia primeiro com o cachorro, tá, André falou, o place é a melhor maneira de fazer duas cadelas para eles brigarem. Na verdade, não é que o place é a melhor maneira de fazer duas cadelas para eles brigarem, o place é um pedaço dessa equação, tá, deixa eu ver seu nome que eu acho que sumiu aqui, André, o place é um pedaço dessa equação, tá, André, eu acho que você tem que ter uma coisa primordial, você tem que ter uma caixa de transporte para cada cachorro. A partir daí, você vai começar a reconstruir o que vai ser o comportamento individual de cada um dos seus cães. Então, você vai fazer introdução do exercício do place para cada um dessas cachorras, você vai fazer sessões individuais, porque o grande lance do exercício do place não é a introdução em si, mas é o cachorro entender a limitação do exercício, começar a trabalhar na duração, depois começar a trabalhar na distração, depois na distância, e assim vai. Esse trabalho precisa ser feito individualmente com cada cachorro, tá, se você pular essa etapa e quiser colocar todo mundo junto ao mesmo tempo, você vai ter problema e a caixa de transporte garante que enquanto você tá trabalhando com um indivíduo, o outro está na caixa de transporte e você vai fazer muito rodízio, porque eu acho que talvez o grande lance dos casos de cães da mesma casa que brigam é, eu vejo isso talvez como um dos fatores em comum nesses casos é as pessoas não dedicaram tempo suficiente para construir uma relevância individual entre você, a pessoa e o cachorro. Então, os cachorros meio que vivem no universo onde você não tem tanto valor e é muito importante você ter esse valor, você reclamar esse papel seu de volta para que você tenha a habilidade e a capacidade de intervir ou de gerenciar uma interação possível com mais liberdade entre os cães. Então, tudo começa por aí, mas cada caso é um caso específico, tá? Mas para todos os casos entra a caixa de transporte, para todos os casos entra o exercício do place, para todos os casos vai entrar exercício de condução na guia, caminhada, muito, mas muito trabalho mesmo minucioso se você parar para pensar nas características de cada cachorro. Hoje, nessa consulta com a Cacau e a Mora, eu fui imaginando que a Cacau seria a cachorra mais difícil porque é ela que já mordeu as pessoas, ela que já atacou as pessoas, ela que já atacou outra cachorra, mas na real não é ela o maior dos problemas, a Mora é uma cachorra mais agitada, a Mora acaba sendo o gatilho para ela pela forma como a Mora se comporta, como ela é uma cachorra mais dependente da pessoa da casa, como ela é mais invasiva na ideia de interação com as pessoas, como ela é mais agitada, então tem muito das nuances de cada cachorro individual, tá? Vinicius perguntou, Raquel, Boa noite, como você recomenda a introdução de cães adultos à caixa de transporte? Vinicius, não é uma questão de idade, eu acho que cães adultos têm até mais facilidade, não é complexo, é, traga a caixa de transporte, coleira, guia, pegue a guia, faça o processo de direção, ou seja, pressão, você tem que entender o que é pressão na guia, conversa na guia, veja os vídeos que eu tenho que ter esse título, conversa na guia, você vai entender muito a ideia de aplicar pressão e relaxamento na guia com o cachorro. Essa etapa vai precisar de pressão e relaxamento para introduzir o cachorro na caixa. Você pode usar comida nessa primeira etapa? Absolutamente, você pode, pedacinho de coisa que o cachorro gosta, faça o trabalho de indução, mostre a comida, trabalhe a direção junto, põe o cachorro para dentro e pague lá dentro. Faça várias repetições assim, no canal do YouTube do Bangalô tem vários vídeos de introdução para a caixa de transporte com cães diferentes. Não é uma coisa que você vai demorar 5, 6 dias, eu fiz isso com as meninas em 40 minutos, tá? Então é isso, uma vez que você quebra esse obstáculo da mecânica de entrar e sair da caixa, entrar e sair da caixa, você vai para fechar a porta da caixa que eu acho que é a parte mais importante. Muita gente hesita em fechar a porta da caixa e você tem que fazer isso na primeira sessão. Se você pular isso, você está empurrando a sujeira para baixo do tapete, tá? Mas você vai fazer isso e eventualmente você vai fechar a porta da caixa e você vai regular a reação do cachorro com a própria porta. Aí você começa a mexer um pouquinho na maçanetazinha, abre e fecha, abre e fecha a própria porta vai servir como elemento limitador e por aí vai. Mas na prática eu acho que bastante gente já tem vídeo assim. O pessoal do Bangalô tem vídeo assim, a Ana da Fox tem vídeo assim, no meu canal tem vídeo assim, tá? É simples, compre a caixa da Varikena, o cara, vale a pena, é uma marca mais cara, é, mas de repente você acha uma promoção legal no site da Cobase e vai durar a vida inteira. Eu tenho a caixa do Zico, meu Bacirround, que não está mais com a gente e eu comprei a caixa dele quando ele era filhote, a caixa dele está aqui até hoje. Então vale muito a pena. O Hugo falou, meu pastor alemão convive dentro de casa tranquilamente. É isso aí, Hugo, sensacional. Não tem problema, tá? Acho legal até vocês, a galera que tem cães de grande porte, falar aqui, porque às vezes a gente imagina que cães de grande porte não podem conviver dentro de casa na rotina doméstica. Isso não é verdade, tá? É simplesmente como você direciona o que você mostra para o cachorro que ele pode e o que ele não pode fazer dentro do ambiente doméstico. Esses cachorros podem ser excelentes companheiros de vida, eles não precisam ficar confinados a um quintal, não precisam ficar confinados em uma área externa da casa. Eles absolutamente podem fazer parte da vida de família, basta a gente mostrar o que eles podem fazer e de novo, tudo isso vai para isso daqui. O estado mental do cachorro, muito treino passivo, muito trabalho de tolerância e você realmente começa a construir o cachorro que você sempre quis. Vila Pesco falou, Raquel, Play-se hoje é a nossa base. Todos os cães de exceção aqui na Vila fazem, praticam Play-se. Depois colocamos esse exercício como regra, tudo começou, foi muito bem. É isso aí, gente, sensacional. Eu acho que é engraçado isso, porque no início quando a gente falava bastante disso, as pessoas não entendiam como é que isso, que tipo de papel isso faria na vida das pessoas com os cachorros e para vocês que trabalham com cães, tem que ter esse momento do dia. Eu acho que é como se a gente desse para o cachorro esse momento de descanso que eles realmente precisam e se a gente pensar que todos esses cachorros que vão no final do dia voltar para a casa deles, para os apartamentos, para as casas onde eles moram, é muito disso que as famílias precisam. Todo mundo gostaria de sentar no final do dia, tomar um banho, assistir um filme sem se preocupar se os cachorros estão se pegando, se estão fazendo besteira do outro lado da casa. Então é muito. Talvez o maior exercício de inclusão é esse daí. Então vocês estão de parabéns, gente. É isso aí. André falou, eu trabalho com cães, é duro botar isso na cabeça deles. André, é uma transição e é por isso que é um trabalho de construção individual. Você tem que trabalhar um cachorro de cada vez. e se você tiver, se você for atender clientes, eu acho que a forma, a forma mais honesta mesmo é a gente ser bem objetiva e trazer a expectativa das pessoas para a realidade. Nem todo mundo imagina, todo mundo quer cachorros calmos em casa, mas as pessoas não têm muita noção do caminho de construção para esse processo. E às vezes a gente imagina, muita gente imagina isso. Pô, eu vou ter que fazer várias coisas elaboradas para o cachorro ficar cansado e ficar quieto, quando na verdade não é por aí, né? E muita gente luta um pouco com esse conceito, tem dificuldade de entender como isso se constrói. Então, é muita conversa, às vezes, cada cliente tem seu tempo, mas todos eles apreciam o resultado final. Acho que o nosso papel como profissionais é mostrar bastante esse processo, deixar bem claro, falar sobre o assunto, mostrar exemplos na prática, mostrar casos onde você pegou um cachorro antes e depois, ou o processo, talvez a parte mais importante, o processo de construção do exercício e todo mundo no final das contas se beneficia, acho que os cachorros super saem ganhando com isso. Se a gente fosse falar de bem-estar, isso talvez seja a coisa mais importante para os cachorros, ter essa habilidade de descompressorizar, de relaxar no espaço sem ter que se preocupar o tempo inteiro se tem outro cachorro passando do lado, se a criança vai pisar no rabo e assim vai, né? Quem mais falou aqui? Você pode explicar um pouco do que é esse trabalho do Place? O trabalho do Place é leitora, leitora média, depois você me fala o trabalho do Place nada mais é do que um exercício onde você para o cachorro. Place, a palavra Place em inglês significa lugar. Então você ensina o cachorro um comando que é o seu lugar. Por que esse comando é tão importante? Porque dentro da sua vida doméstica, boa parte do seu dia, se você realmente quiser que o cachorro faça parte da sua vida, você vai ter que ter um cachorro que saiba masterizar a arte de não fazer nada, que é simplesmente deitar num espaço que você designou, relaxar e esperar pela próxima atividade. Parece muito tedioso, parece bobagem, mas esse talvez é um dos melhores exercícios mentais para o cachorro. Eu sempre falo que fisicamente a gente nunca vai ganhar dos cachorros, a menos que você tenha um cachorro com mais limitações físicas, mas boa parte dos cachorros tem estrutura física para tolerar muito mais atividade física do que a gente proporciona, muito mais, enfim, muito mais coisas que eles poderiam fazer a nível de explorar o ambiente, trabalhar o nariz e olhos e orelha e tudo mais que você puder imaginar, mas o ponto é na esfera de domesticação para que o cachorro consiga fazer parte da sua vida, você tem que se fazer essas perguntas que é o que você quer que o seu cachorro faça quando você está assistindo televisão? O que você quer que o seu cachorro faça quando você tem um jantar de família ou quando você faz uma refeição? Ou quando de repente você está na cozinha fazendo uma janta ou fazendo um almoço? Ou quando você quer limpar sua casa? Ou quando você quer receber uma visita? Realisticamente falando em todas essas situações para que o seu cachorro possa fazer parte do contexto. Ele literalmente precisa aprender a estar no ambiente deitado na caminha dele ou na cama suspensa onde você quiser e não fazer nada. Simplesmente observar. É colocar o cachorro no papel de coadjuvante e isso é o que todo mundo precisa. Quantas pessoas têm esse problema? Quantas pessoas eventualmente têm que ter o cachorro preso em um ambiente diferente da casa porque o cachorro não sabe se comportar quando o cara da net chega na sua casa? Ou quando você quer passar um pano o cachorro corre atrás do pano? Ou você quer barrer a sala o cachorro corre na sala? Por aí vai. Se você quiser ver mais exercícios na prática sobre isso aqui no Instagram eu tenho vários vídeos assim no meu canal do YouTube tem vários vídeos assim no site tem um texto bem legal com vários vídeos mostrando sobre isso mas é basicamente isso eu acho que é um exercício onde você imagina que está sendo um tédio para o cachorro ficar parado mas é onde realmente você trabalha esse famoso controle de impulso essa impulsividade que o cachorro teria de naturalmente querer sair levantar correr pela casa explorar porque o resultado disso muitas vezes é desastroso a gente sabe o que o resultado do place pode trazer que é um cachorro mais calmo mais tolerante aí sim você começa a abrir um novo universo com o seu cachorro você consegue levar o seu cachorro na casa de um amigo você consegue levar no salão quando você for fazer o cabelo você consegue ir no restaurante almoçar com o seu cachorro sem que o seu cachorro seja constantemente um problema que você tenha que gerenciar mais ou menos essa é a ideia tá? Mene falou hoje aconteceu um imprevisto tô usando a E-Color soltei um doguinho num pasto enorme já faço isso alguns dias olho de olho correr atrás dos bois e aí o que aconteceu depois? Cristina falou parabéns pelo seu trabalho obrigada querida obrigada de coração Mene o que aconteceu depois? na verdade assim se eu imagino que o que tem a pergunta é você preparou esse cachorro pra essa situação? você já tinha trabalhado recall na E-Color com esse cachorro e quando eu falo de recall eu chamo o cachorro de volta pra você eu sempre falo que a coluna eletrônica ela é não direcional ou seja o que eu quero dizer com isso existe um estímulo uma sensação que o cachorro sente mas pra ele saber o que essa sensação representa e o que ele tem que fazer com ela esse é o trabalho de direção que você tem que fazer junto por isso que a construção do trabalho de coluna eletrônica é com a guia nessa situação específica eu Raquel só soltaria um cachorro ou daria mais liberdade pra um cachorro num espaço aberto tipo sítio ou fazenda se eu tivesse muito tempo mas muito tempo de trabalho de recall é um recall muito sólido ou seja um cachorro que eu já tivesse trabalhado na guia longa na guia de 1 metro e meio de 2, de 7, de 30 e eu tivesse e esse cachorro tivesse 100% de clareza do que fazer com o estímulo do colar principalmente em distâncias maiores e principalmente diante de distrações maiores né quando a gente fala de fazenda e animais que estão na categoria de presa boas, coelhos, galinhas e assim vai você tem que ter total certeza de que o seu cachorro que você é relevante o suficiente pro seu cachorro e assim isso vem com o cachorro associar realmente o estímulo a você sou eu que estou te chamando e talvez essa seja uma das dúvidas que muita gente tem que acha que o cachorro não pode saber que o estímulo vem de você não, não, não se você realmente quer completar o seu processo de trabalho com a coluna eletrônica você quer ter um recall sólido o cachorro tem que ter certeza que o estímulo vem de você porque é pra você que ele tem que voltar porque não basta você o cachorro tá solto no pasto e ele ir na direção das vacas e você dar o estímulo e ele só evitar as vacas ele vai evitar as vacas depois ele vai fazer o que? ele vai pra onde? eu não quero que o cachorro saia correndo perdido assustado porque ele não sabe o que acabou de acontecer eu quero que ele entenda com total clareza essa sequência que é eu já trabalhei bastante com você eu já simulei bastante esse cenário eu já coloquei você em várias situações onde criei mais distâncias chamei você de direções diferentes e agora você entende que quando você sentir isso você tem que voltar pra mim aí sim você pode começar a se arriscar e aventurar num ambiente onde você tem essas situações que trazem o cachorro mais pra esse universo mais primitivo onde ele vai estar de frente pra coisas que com certeza vão chamar mais atenção dele mas mesmo assim ele tem que saber que você é mais relevante tá? então eu acho que esse é o grande lance mas se você quiser depois complete aqui porque eu não sei se veio eu não sei se veio o resto da sua pergunta Angélica tinha falado no meu canicoso conheci a caixa a caixa no primeiro dia em casa hoje tá com seis meses só dorme na caixa a melhor coisa ai sim que nem a Ema aqui Angélica a Ema chegou aqui a primeira coisa que teve foi caixa já e ela dorme todo dia nunca nunca teve problema graças a Deus o Zico todos os meus cachorros a caixa de transporte foi a primeira coisa que eu aprendi sobre cachorro foi caixa de transporte Márcia falou tenho muito que aprender Márcia vai ser massa Márcia vai vir nos encontros gente os encontros vão ser massa vai ser muito legal porque a gente vai poder ter um pouco dessas rodas de conversa só que ao vivo então vai ser bem legal pra gente trocar ideia sobre esse assunto Angélica falou visitas tem medo por conta do tamanho é só colocar ele na caixa ele não rola não rola estresse tanto da parte da visita quanto do cachorro que é mais importante exatamente você tá certíssima e pra muitas vezes em muitas situações de visita gente a caixa de transporte tem muita visita que não inclui o seu cachorro tipo se você vai fazer uma manutenção num eletrodoméstico seu tipo o cara vem consertar sua máquina de lavar não é obrigação do cara ter que lidar com o seu cachorro e nem o cachorro ter que lidar com essa pessoa é simplesmente uma coisa temporária a pessoa vai entrar e sair ou qualquer outra coisa então cara caixa de transporte é vida e é um intervalo super necessário pro seu cachorro o cachorro realmente precisa desse tempo e eles aprendem a apreciar isso como ela falou que começou com o cachorro da hora de pequenininho como eu comecei com a Emma aqui se você começa desde o dia 1 cara você não tem problema você tem um cachorro que literalmente beleza é o meu tempo na caixa vou sentar lá vou sossegar e tá tudo certo Isadora falou Raquel você tem alguma dica pra cães que latem muito quando a visita chega na nossa casa mesmo estando dentro da caixa bonker é uma alternativa você tem que corrigir tá essa é a primeira essa é a primeira resposta essa é a reação que você tem que corrigir sim pra ser natural pra alguns cachorros mostrar um certo alerta porque existe uma pessoa estranha no contexto o que o cachorro tem que entender que essa responsabilidade não é dele é sua uma coisa é o cachorro dar dois latidos e falar tem alguém ali beleza eu sei que tem alguém aí daí pra frente é comigo mas o cachorro constantemente latir talvez o bonker bonker com força na caixa não com bonker tá é mais às vezes efetivo até do que a colar eletrônica mas pra quem trabalha com colar eletrônico isso é mais fácil também pela questão da distância a correção na caixa com bonker você literalmente tem que voltar pra onde a caixa está e corrigir a correção isso acaba criando uma uma dinâmica meio controversa que é de uma forma ou de outra você volta pra lá ou seja você você acaba voltando pra ter que lidar com o cachorro com o colar eletrônico você faz isso à distância então o cachorro tá na caixa no seu quarto você vai atender a porta na sala o cachorro latiu daqui da sala eu consigo trepe a correção tá mas o bonker tá com vontade viu Isadora não tenha medo de fazer isso nessa hora talvez esse seja um outro lance pra gente falar que é quando a gente fala de agitação constante e tal estado mental mais agitado muitas vezes eu sinto que até as pessoas que já corrigem seus cachorros ainda não corrigiram na intensidade correta é um momento se for o bonker é de verdade não é não é não e pá é uma correção que às vezes o cachorro precisa na intensidade certa associada à palavra não que vai fazer com que esse cachorro daqui pra frente entenda de verdade o que o não significa acho que muita gente não tem essa muita gente que fala de carregar clicker né então é carregar ou não se a gente fosse parar pra pensar no mesmo aspecto não adianta você dizer não tem que ser a palavra não dois segundos depois imediatamente a correção na intensidade correta se o seu por exemplo pra quem trabalha com colorado túnica nesse cenário que você acabou de falar você tem que corrigir o cachorro você vai falar não e muitas vezes um cachorro que trabalha entre 8 e 10 e 12 vai ser corrigido no 22 ou no 25 nessa hora é uma coisa que você quer extinguir então a correção de valor tem que entrar no momento certo tá a Cristina tô me adaptando com uma baby pitbull em casa e um pudro uma baby pitbull em casa tem um pudro e um bigo de 12 anos é um trabalho bom aí viu Cristina na verdade você tá com 3 gerações aí né você tem um pitbull bebê você tem um pudro e um bigo de 12 anos então você tem o bebê não sei a idade do seu pudro mas um cachorro mais velho dica esteja preparada pra dividir sua rotina tá principalmente no seu caso você é muito similar comigo tipo a Emma tem 1 ano e 2 meses agora a Lucy tem 10 e a Kika tem 11 apesar da Kika e a Lucy ser 10 anos mais velhas que a Emma elas são cachorros menores elas são super fortes você não diria que elas tem essa idade toda só a Kika por causa do pelo branco mas todo mundo que conhece a Lucy vai dizer que ela tem 2, 3 anos na verdade ela tem 10 apesar de elas serem bastante fortes resistentes aguentarem bastante coisa eu faço uma rotina separada com a Emma porque pode ser que daqui a 5, 6 anos elas não estejam mais aqui e a Emma vai viver bastante tempo comigo a Emma precisa de mais ela é mais nova ela vai precisar de uma rotina eu preciso trabalhar com ela mais tempo separado eu preciso fundamentar muito exercício com ela ainda que as meninas já sabem então não seria justo eu querer fazer tudo com todo mundo junto quem faz isso vai dividir o dia em mais blocos de treinamento que é o meu caso minha vida absolutamente era muito mais fácil quando eu tinha só a Kika e a Lucy quando eu trouxe a Emma meu dia mudou e eu tenho que dividir dar bastante espaço eu faço muito desse rodízio porque eu faço bastante coisa com a Emma então se prepare para isso quando a gente tem cães de idade similares com diferença de idade entre 2, 3 anos até 4 anos você vai ter uma janela de tempo onde eles vão fazer bastante coisa juntos quando a a a a diferença de idade é muito grande que é o meu caso e o seu é mais fácil você pensar em rotinas separadas para o resto da vida porque como eu para mim a partir de agora a Kika e a Lucy vão ser declínio vão ter menos resistência vão cansar mais eu percebo já a Kika a Kika dorme bem mais do que ela dormia antigamente ela sempre foi tranquila de em casa mas você sente que ela não precisa mais de tanto como ela precisava de caminhada por exemplo de exercício físico se você caminhar uma vez por dia com ela para ela já está ótimo a Emma já não é mais não é assim então e a Kika tende a ficar mais velha então a Lucy também então eu adapto muito para pensando no que cada um dos cachorros precisa então quem tem grupos assim pense na dinâmica separada mesmo até porque você tem Poodle Beagle e Pitbull Pitbull é um cachorro mais forte mais resistente para algumas coisas mas ao mesmo tempo um cachorro mais pesado Poodle é um cachorro pequeno magrinho que assim tende a ser viver muito mas na fase de idosa eles estão bem fragizinhos e aí você tem um Beagle no mix então não sei você vai ter que dividir seu tempo aí direitinho entre eles Ale meu bem Ale falou sou muito grato a você Raquel meus cães são adeptos da caixa de transporte amam o place eles sabem exatamente o que fazer é isso aí eu lembro Ale na sua primeira fase né Alexandre também todo mundo né acho que todo mundo na primeira fase da vida da gente assim com cachorro a gente reluta bastante a gente não entende muito a noção e como esses exercícios entram na vida da gente e eu lembro do Ale quando ele veio no curso a gente falou bastante sobre isso mas quando você começa a colocar essas coisas na prática quando você começa a fazer isso você começa a sentir o gosto desses resultados e como isso faz com que a sua vida com o seu cachorro seja diferente e você tem um cachorro diferente na sua frente de verdade assim acho que as pessoas não entendem isso mas viver com o cachorro mais calmo é maravilhoso gente eu sei que tudo parece bonito nas propagandas e tudo e os cachorros correndo é o que vocês veem nos eventos mas cada um de vocês que tá aqui que tem cachorros em casa e que já teve que lidar com dias que o seu cachorro tá agitado demais que o seu cachorro não para que é difícil controlar se vocês já pensaram nesse aspecto pra onde vocês chegaram até hoje vocês sabem do que eu tô falando então você tá de parabéns joga duro ele falou obrigado pelas suas obrigada querida obrigada mesmo obrigado a você participar aqui vim sempre é Beto Beto falou Raquel que bom te ver por aqui também tô aqui Beto de vez em quando eu quero vir conversar um pouquinho com vocês eu acho que como eu nunca tive esse hábito de fazer live no Instagram às vezes eu não tenho oportunidade porque eu sei que tem gente que tá só aqui né às vezes a gente acaba não tendo oportunidade de conversar com todo mundo eu converso mais com o pessoal do YouTube do Facebook então quero dar um pouquinho mais de atenção pra vocês aqui Vinícius falou Raquel se você puder me dar uma sugestão o que fazer quando você ensina o comando ao cachorro e depois de aprender ele passa a se recusar a fazer eu tenho esse problema ótima pergunta Vinícius por que que isso acontece né vamos supor ensinei meu cachorro a deitar ensinei meu cachorro ir pro place a deitar ia voltar pra mim três coisas eu fiz milhares de repetições eu trabalhei bastante com direção e reforço e reforço positivo no final marquei o que eu queria deixei tudo muito claro eu sei que o cachorro sabe só que agora ele não quer fazer por isso eu acho que o seu exemplo é o grande exemplo pelo qual eu falo que a mesa tem quatro pernas e não duas por isso que a correção é tão importante pros cachorros e por isso que saber corrigir o cachorro no momento certo faz toda a diferença e talvez por isso eu gosto tanto da colura eletrônica porque quem trabalha com a colura eletrônica pode deixar isso muito claro você pode usar níveis mais baixos pra desencadear o comportamento e começar o comando verbal estímulo baixo direção e uma vez que você sabe que o cachorro sabe aí é a hora que você usa essa essa gama de cem níveis de estímulo diferentes pra falar assim opa eu falei que é isso eu não estou negociando é isso então por exemplo deitar a distância quando você ensina um cachorro a deitar você sabe que o cachorro sabe deitar mas ele só deita com comida e uma vez que você tira a comida ele levanta é a cola eletrônica que faz não é isso vamos supor que você não tenha a cola eletrônica dá pra fazer assim? dá dá mas é um pouco mais complicado exige um pouco mais de habilidade sua com manuseio de colher e guia quem tem prong é pressão na guia pra baixo no caso do deitar quem tem guia unificada é muito cuidado na pressão da guia também mas é literalmente você apresentar correção nessa hora ou seja eu sei que você sabe o comando mas você não faz porque você não quer o que é que tem que acontecer? pum não é deita então no exemplo do deita levei meu cachorro meu cachorro chegou no place eu falei deita ele deitou eu virei as costas de lado ele levantou quando eu falar a segunda vez se esse cachorro trabalha como eu falei se esse cachorro trabalha entre 10 e 12 quando eu virar as costas e falar pela segunda vez já vai ser 22 não pum deita porque eu não quero que o cachorro tenha dúvida porque eu sei que ele não tem dúvida ele sabe o que fazer ele não fez porque ele ainda não experimentou a sensação de o que que acontece se eu não fizer que é muito do que acontece com os cachorros que não tem correção dentro do contexto de treinamento eles aprendem um monte de coisas mas eles passam a ser cachorros que tem resposta de comando seletiva fazem quando querem e eles e isso se você parar pra pensar na esfera lógica isso só acontece quando você tem a opção de fazer essa escolha é como ter ter multa de trânsito você sabe que a multa existe você sabe quanto que é o valor e se você sabe que se passar de 60 por hora na via urbana você vai tomar multa mas você passa uma, duas, três vezes e não toma multa porque que eu vou continuar eu sei dirigir na velocidade certa mas hoje eu tô afim de ir mais rápido e aí por isso que eu sempre falo gente o que garante no final das contas o que garante a confiabilidade na resposta de comportamento que seus cachorros têm é o quão preciso você é nas suas correções e correção faz parte do processo de direção tá então se você faz um trabalho de construção massa excelente no meio do seu trabalho de construção você vai ter que mostrar a limitação até onde o cachorro pode ir e é isso no final que vai amarrar o seu treinamento inteiro e vai garantir que o seu cachorro sabe e muita gente vai falar assim ah Raquel mas o cachorro então só vai responder porque ele sabe que existe uma consequência ele vai se manter dentro desse desse círculo de possibilidades porque tem uma consequência sim isso se chama viver em sociedade ele não vai viver ali só porque tudo que acontece ali dentro é maravilhoso você pode fazer tudo que acontece ali dentro desse círculo de possibilidades maravilhoso mas mesmo assim o que vai o que garante que a gente não caia no precipício é o que a gente sabe que vai acontecer com a gente se a gente cair essa que é a realidade tá então é isso que tá faltando pra você Vinicius consequência de valor no momento certo quebrou o comando não correção comando de novo tá é isso se você tiver usando coleira e guia pelo menos a prong tá menos do que isso vai ser bem mais complicado pra você ou bunker bunker vai te ajudar bastante também mas bunker junto com a guia que você não pode fazer o cachorro fugir do bunker então se você tá trabalhando deita e o cachorro não deita se você der o bunker no cachorro você vai ter que ter ele na guia porque provavelmente vai querer sair do lugar entendeu então tem a arte também no trabalho manual por isso que a coleira eletrônica a longo prazo acaba sendo uma ferramenta mais fácil do que as pessoas imaginam pra usar do que se uma pessoa quisesse fazer toda a construção no trabalho manual tá é Manny falou ele não atendeu em fácil place recall por isso Manny então você tava falando da sua situação da coisa dos bois né talvez não é porque você não treina ele o suficiente no recall mas porque talvez você ainda não colocou ele numa situação de teste nesse nível um teste mais prometido uma situação onde realmente o que tava do outro lado é o que realmente precisa acontecer então isso é a lição pra você aprender o que? se eu tiver que estar num espaço como esse de novo não é soltar o cachorro põe uma guia longa põe uma guia de 10 metros de 20 de 30 porque o que é que vai acontecer? o seu cachorro o seu cachorro precisa passar pela fase de teste de distração com a distância mais longa com a ponta da guia na sua mão pra que ele entenda o que fazer na hora do estímulo e aí você tem que subir subir e chamar de volta subir e chamar de volta subir e chamar de volta tá mas não é só subir e chamar de volta quando eu falo chamar de volta é você subiu chamou o verbal chamou o cachorro estímulo e traga ele com a guia que nem você estivesse pescando entendeu por isso que quem tem espaços maiores tem um guia de 20 de 30 metros se você quer ter certeza que o seu recall tá no lugar vá criando essa distância maior então você começa a trabalhar o recall com a guia de 1 metro e meio de 2, 3, 4, 7, 8 até você chegar numa distância grande quem mora em City Fazenda tem que masterizar isso então não dê um passo maior que a perna não é porque o cachorro tá com a coluna eletrônica que ele já pode estar solto você vai passar uma fase aí com ele na guia longa tá nesses espaços você vai ter que testar ele na guia longa 7 metros é um bom começo se você já trabalha no recall 7 metros e começa a circular com ele na fazenda e teste chega um pouco mais chega numa distância considerável chama ele de volta chega numa distância considerável chama ele de volta você vai começar a entender quem é esse cachorro de verdade num universo mais primitivo e quais os níveis representam uma comunicação valiosa pra ele numa situação como essa tá é André falou poderia falar sobre a prong um pouco mais como é do calcão André a prong é uma ferramenta fantástica na verdade ela não é uma ferramenta nova ela existe há muitos anos mas a prong que é o que eu gosto de usar é da marca Herm Springer tem no meu site se você entrar educaçãocanina.org em equipamentos e ferramentas de treinamento vai estar na lista lá embaixo prong color tá você vai poder ver como que o equipamento funciona como é como ajusta tem um vídeo mostrando como é que faz com a kika direitinho por que que eu acho que esse equipamento é tão valioso porque nessa história de comunicação tudo que eu tô conversando com vocês aqui quando a gente fala de exercício de place parar o cachorro conduzir o cachorro na guia e por aí vai todas essas coisas dependem da sua habilidade de mover o cachorro seja do seu lado pro place do place pra você caminhar na guia interromper se comunicar inclusive até introdução de esteira ergométrica a melhor ferramenta que tem é a prong então dê uma olhada no meu site educacionconina.org você vai entrar na aba equipamentos e ferramentas de treinamento tem tudo sobre a prong color lá tá eu tenho bastante vídeo a maioria dos meus vídeos vocês vão me ver aqui as minhas cachorras estão sempre então vai ficar bem mais fácil pra você visualizar acho que nada como você visualizar sim ela tem uma aparência meio medieval mas eu quero deixar super claro pra vocês não é equipamento nacional não tem um modelo mais barato não tem ah eu achei um aqui outro ali na cobase não eu não recomendo nenhuma outra que não seja da Harmspringer tá porque pela segurança pelo anel morto pela ergonomia do equipamento pela forma como os links são mais arredondados então faz toda a diferença então dê uma olhadinha lá no meu site que você vai ver direitinho como é que é tá é gente a gente vai daqui a pouco eu vou ter que terminar porque o tempo vai que funciona aqui nossa eu achei que eu tinha saído da tela eu não sei muito navegar nisso é Manny falou ele tocou os bois só parou quando encurralou os bois quase morri de susto é na verdade ele fez ele fez uma coisa muito primitiva né que é dos cachorros que é natural ele poderia até ter ido pra cima deles mas guia longa tá Manny da próxima vez Camila falou Raquel faço bastante exercício do place mas meu cachorro ainda sofre bastante na hora que eu saio de casa inquieto e latindo como poderia corrigir você usa a caixa de transporte Camila ele tem que estar na caixa quando você sair tá principalmente pra um cachorro porque assim massa que você pratica isso bastante com ele todo dia mas é o que eu falo sempre pra todo mundo existe uma diferença entre o place e a caixa de transporte o place o cachorro tá com você a caixa de transporte boa parte do tempo ele não vai estar com você você vai estar fora do raio de visão dele você vai ter ocupado com outra coisa e esse é o momento que o cachorro precisa aprender a descompressorizar sem você por isso que a caixa de transporte é tão importante se você tem essa dificuldade pra sair de casa você tem que começar a usar a caixa de transporte com mais frequência também quando você tá em casa em alguns momentos tem que existir um intervalo entre você e o cachorro porque o cachorro tem que ter esse momento que é só dele e você dentro de casa vai ter a oportunidade de corrigir o cachorro quando ele estiver latindo na caixa então comece a caixa de transporte cara, invista é o melhor equipamento do mundo sua vida vai mudar em relação a isso porque tem muito que a gente poderia falar sobre o seu caso aqui mas por mais que você pratique o place em casa tem muito de como você lida com o seu cachorro de forma geral a nível de relação mais afetiva se o cachorro tá sempre no contexto com você tem a forma como o cachorro se comporta em várias situações diferentes do dia a dia então a gente não pode controlar absolutamente tudo por isso que você tem que ter a caixa de transporte tem vários momentos do dia que seu cachorro vai precisar ficar na caixa então invista na caixa de transporte mais tempo na caixa de transporte dormir a noite inteira na caixa quando você for tomar banho seu cachorro tá na caixa vai descer pra pegar um iFood lá embaixo o cachorro tá na caixa assim tá meu iFood chamei até perder a voz ai gente que loucura também ela falou obrigada por compartilhar tanto conhecimento obrigada gente obrigada mesmo a Ninha falou como fazer meus cães não pulam em mim quando chegam em casa aprenda a corrigir seus cães tá bom que é super bom que é uma das coisas mais efetivas pra pulo mas lembra do tema dessa live se você lembrar do que eu falei desde o início e que agitação principalmente em grupos de dois ou mais cães é o grande gatilho pra briga meu conselho pra você é se você não está em casa seus cachorros tem que estar na caixa de transporte porque quando você chegar não vai ter ninguém na porta pulando em você os três cachorros vão estar na caixa três não sei porque eu falei três mas se os cachorros vão estar na caixa de transporte você vai ter tempo de beber água de trocar de roupa e de tirar um cachorro de cada dez da forma correta evitando todo esse tumulto então não é abrir a porta da caixa e ah vamos fazer festa não abriu a porta espera relaxa você sai e não rola interação e assim vai então muita gente fala de ignorar o cachorro não é só ignorar o cachorro você corrige o que você não quer primeiro tá você cria o cenário pro cachorro acertar ou seja ele tá na caixa não tá solto quando você vai tirar ele da caixa você abre espera ele relaxar depois você deixa ele sair então quanto mais você preparar o cenário quanto mais você apresenta a limitação mais difícil vai ser pro cachorro errar mas mesmo assim se abriu a porta o cachorro sim pôr o erro não bom tá que mais gente que mais que mais nossa hoje não esperava que vocês todos fossem aparecer por aqui Carina não acredito que você tá aqui Carina minha amiga de escola que saudade minha amiga gente o que mais tem aqui André falou Raquel filhote de 5 meses em casa ok na rua puxa demais uso guia unificada nem liga pra correção socorro André Prong Color tá Prong Color esqueça a guia unificada nessa hora a Emma é uma cachorra que foi treinada na Prong Color desde o início eu uso guia unificada com ela só dentro de casa você vai ter que fazer muito trabalho de conversa na guia introduza a Prong pra ele e aprenda a fazer pressão e relaxamento com a Prong você vai muito mais longe muito mais rápido tá então compre a Prong de 2.25 milímetros vá ajustando os links conforme ele que eu não sei que raça ele é se ele vai crescer muito mas você vai ter menos link no início depois você vai adicionando mais link por aí vai tá Camila querida que vamos dizer tá aqui você falou treino em casa tudo lindo mas na rua só Jesus pois é você precisa lembre que o que acontece na sua casa ele é mais familiar ele tem menos distração na rua o universo todo vai chamar a atenção dele então você vai precisar ter o que o que faz diferença na rua acho que essa sua pergunta é super legal pra isso o que faz diferença na rua de novo sua habilidade de intervir o que é habilidade de intervir sua habilidade de corrigir tipo não, não, não é aqui que você tem que ficar não é lá não é ali não é assado é aqui porque o que você está provando na sua teoria não é que o seu cachorro não sabe ele sabe porque em casa ele faz direitinho porque ele não sabe lidar com esse mesmo exercício num ambiente com mais distração porque a distração é mais importante o que faz a distração ser mais importante do que você a sua a sua não relevância o que faz de você relevante alguém que conquista respeito numa relação como é que se faz uma pessoa te ouvir estou falando com você não, não olho pra lá não eu estou falando com você isso é correção é isso que faz a diferença então Prong Call André invista na Prong entrar no meu site você vai ver como é que é o esquema da Prong você pode comprar no site da Libra eles entregam pro Brasil vejam a opção do Grabber aquela coisa toda que eu falei pra vocês que fica mais fácil pra vocês não terem que pagar um imposto tão alto Raquel confirmado os encontros confirmado entra no site endogworkshops.com você vai ver o link na primeira página que chama Aldeia Endog Encontros pra Cães e Pessoas tá tudo lá direitinho como vai funcionar a data como vai funcionar toda a programação tudo bonitinho entra lá e embora viu Camila falou quando o cão fica subindo na mesa pra tentar comer Camila isso aí você vai masterizar a longo prazo no exercício do place é a fase de distração do exercício do place mas se o seu cachorro tá começando agora e não masterizou esse exercício ainda quando você estiver jantando almoçando fazendo qualquer refeição o seu cachorro tá na caixa de transporte tá de novo prevenção pra gente caixa de transporte Camila entra no meu site educaçãocanina.org equipamentos ferramentas de treinamento caixa de transporte compra uma caixa da Vary Cannon uma pra cada cachorro que você tiver comece a parar os seus cachorros não tem nada mais irritante do que você querer fazer uma atividade comer fazer qualquer outra coisa o cachorro ficar pulando em cima de você sim, você tem que corrigir absolutamente tem que corrigir bônker serve muito bem pra isso quem quer saber sobre o bônker de novo entra no meu site educaçãocanina.org equipamentos ferramentas de treinamento vai estar lá o link bônker b-o-n-k-e-r tá lá você vai ver como faz como usa nada mais é do que uma toalha enroladinha mas não é só correção é direção quando eu falo de caixa de transporte exercício do place eu quero que você prepare o seu cenário pro cachorro dar certo não é só deixar o cachorro solto ele errar e você corrigir tá é mostrar o que ele tem que fazer o que mais ó você é maricácea aí boa noite minha gente boa noite boa noite boa noite Beto falou Raquel gratidão é meu sentimento em você se o outro soubesse falar eu diria ó Beto obrigada eu que te agradeço você tá sempre aqui dando apoio ao trabalho participando das coisas com a gente você é sensacional é Mene falou entendi a guia te dando o método pois é Mene bote guia de 7 metros vai crescendo vai aumentando o tamanho da guia e trabalhando o recall testando esse recall tá é verbal chamar estímulo direcionar a guia recall mesmo processo só que de volta pra você tá Vinícius falou muito obrigado apreciou seu trabalho acompanhar as lives no youtube também ô querido obrigada obrigada de coração obrigada a todos vocês e gente que acompanham sempre tudo aqui eu tenho um carinho enorme por todos vocês se não fossem vocês a gente não teria live né então vocês são sensacionais é Samuel falou e Raquel trabalha com cães meu novo desafio em York super possessivo se os donos descuidam ele pega algo esconde e faz posse chegou a morder pra tirar do sangue é que nem a cacau de hoje ele falou o problema maior é que o dono não deixa corrigir o cão sempre é tadinho a gente não pode fazer isso deixa o bichinho e sempre recompensa falando da forma carinhosa enquanto ele tá agressivo Samuel aí o que que acontece o cachorro é da família se eles não querem aí você não tem muito o que fazer por eles né eu sempre falo isso a gente só pode entrar pra ajudar e se a família não quer ajuda e a família sabe que a correção precisa existir pro comportamento e modificar mas a família não quer corrigir então o que que você pode fazer né você só pode desejar boa sorte pra eles que Deus abençoe eles e você seguir seu caminho porque você não pode criar um novo formato de treinamento e modificação comportamental que não inclua correção porque as pessoas que estão vivendo isso não querem corrigir o cachorro eu penso assim se eu tenho um cachorro meu que já me mordeu que já conquistou me agredir fisicamente eu jamais hesitaria em corrigir esse cachorro eu nunca vou me colocar numa posição que eu vou ser eternamente vítima do meu cachorro porque eu acho que eu não vou ter pena de um cachorro que me morde mas cada um é cada um se a pessoa não quer aí é você que tem que como eu te falei desejo boa sorte pra família e siga em frente vá pro próximo caso que você realmente possa ajudar lembre o nosso papel é ajudar as pessoas a resolver os problemas que elas tem com os cachorros dela de forma realista não fantasiosa se existe um pedaço dessa equação que tá faltando que é a pessoa não quer fazer parte do processo ou a pessoa não está de acordo com o que você faz então não existe parceria e sem parceria não existe solução tá de repente eles podem procurar lidar com o problema deles de outra forma mas eu no seu lugar desejaria boa sorte seguir em frente pro próximo caso Isaías falou Oi minha querida tudo bem qual o valor da E-Color como faço pra adquirir beijos Isaías meu bem entre no meu site educaçãocanina.org você vai entrar em produtos e serviços loja online tem tudo explicadinho lá sobre a E-Color tá então vai ser mais fácil ou se você botar no Google educaçãocanina E-Color já vai aparecer também você vai ver tudo como funciona direitinho tá Camila falou entendi comprei muito obrigada Franci Franci falou Raquel saudade de você boa noite boa noite saudade gente Evandro falou o que você acha de parque pra cães melhor não frequentar absolutamente melhor não frequentar tá eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre isso 6 motivos pelos quais você deve evitar parque pra cães você vai ver direitinho com minha opinião sobre isso por lá eu infelizmente adoraria que fosse legal mas infelizmente hoje é quase que um campo minado um cenário pra tudo dar errado mandei você falou Raquel só tenho que te agradecer pelos seus vídeos mudaram muito minha visão sobre os cães hoje eu estou com muita hoje eu estou com muita coisa com a minha cachorrinha tô usando muita coisa ah que maravilha que massa obrigada querida obrigada de coração mesmo obrigada mesmo Raquel entrei com o francês ah francinado gente vai acabar a live 26 segundos gente obrigada de coração por todos vocês que participaram foi massa eu vou voltar mais pra gente conversar aqui no Instagram tô adorando nossos bate-papos depois eu vou carregar no GTV vai ficar lá pra todos vocês verem mas é isso obrigada de coração vocês são lindos vocês são demais e não deixem de ver os encontros do windog que vai ser sensacional pra quem quiser participar beijo gente obrigada de coração a gente se vê